Aí meu amigo Célio Batista, meu coleirinho, coleirinha verdinho de muda aí, já tá dando uns cantos já, tá vendo? Verdinho de muda, o que que acontece? O Gavião atacou ele lá atrás, ele não tá querendo cantar muito lá atrás não, só buchar, russinho de muda aí, cabo completando, mas já tá dando uns cantos já, o que que acontece? Uma boa alimentação, uma boa manejo, água fresquinha, tava dando remédio de inverno aí, já acabei, agora tô botando uma sementinha pra ele, tô à procura de um geló, mas tá muito difícil aí por causa desse coronavírus, E ele já tá dando uns cantezinhos já, tá vendo? Como você pode ver. Mas tá cantando por causa do outro tá cantando. Ele fica zangado por causa do outro cantar. Entendendo? É um passarinho muito bom, muito, muita fibra. E todos aqueles que querem criar passarinho, tem que cuidar, senão não adianta que o pássaro não rende. Ele tá enxugando muda, caindo pena ainda. Mas já, olha só a fibra do passarinho, ó. O outro canta. Olha lá atrás, ó. Ele canta também. Duvido se chegar um cantando aqui agora e imprensar e como ele não entra pra canto com o outro. Tá vendo? É um passarinho que a pessoa pode guardar. Mas é isso aí, amigo. Tamo junto. Coleirinho muito cantador. Muito jeitoso. Não dá muita média, muito alta no torneio, mas é muito bom de baderna. Mas dá 6,70, por aí assim. Ele dá. Só levar que ele canta. Valeu, meu amigo Célio Batista. É isso aí, tamo junto.